De acordo com a resolução 789-2020 avos do CONTRAN, consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, é correto afirmar que será considerado reprovado no exame de direção veicular o candidato que cometer falta eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 5. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 18, parágrafo único. Será considerado reprovado no exame de direção veicular o candidato que cometer falta eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 3.